Boa tarde. Boa tarde. E nós vamos iniciar esta edição, Nayara, com dados preocupantes, muito preocupantes da pandemia. É que 13 municípios de Mato Grosso estão com alto risco de contaminação pela Covid-19. Pois é, Lúcio, atualmente 90% dos hospitais estão, olha só, com mais de 60% dos leitos de UTI ocupados. E para complicar ainda um estudo, confirma a presença da variante inglesa em Mato Grosso. De acordo com o último boletim da Secretaria Estadual de Saúde, 13 municípios registram alta classificação de risco para o novo coronavírus. Além de Cuiabá, são Rondonópolis, Várzea Grande, Primavera do Leste, Sinop, Nova Chavantina, Sorriso, Barra do Garças, Poconé, Cáceres, Pontes e Lacerda, Nova Mutum e Cotriguaçu. Outras 25 cidades foram classificadas na categoria risco moderado. Atualmente, 353 dos 459 leitos exclusivos para o tratamento de pacientes com a doença estão ocupados. Ou seja, 90% dos hospitais estão com mais de 60% dos leitos de UTI ocupados. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, Mato Grosso registrou 31 mortes nas últimas 24 horas e mais de 1.900 casos registrados no estado. De acordo com o médico Carlos Carretoni, o agravamento dos sintomas presentes em novas variantes, como a do Reino Unido, já detectadas em Mato Grosso, fez o número de casos disparar. Até agora, com 5.747 mortes. A gente observa no desenvolvimento rápido para a gravidade. A maior doença, então, é viral, inflamatória, hematológica, infecciosa. Quem está gripado tem que procurar logo o atendimento e fazer todo o policiamento do quadro dele. Porque quando a gente sai na frente do problema, a gente tem uma chance muito grande de controlar esse problema. Está a dois passos de intercorrências com desfechos desfavoráveis. O especialista, que tem acompanhado o atendimento de pacientes, inclusive no centro de triagem da Arena Pantanal, revelou com exclusividade o uso da hidroxicloroquina em aerosol em casos mais recentes. Nós estamos começando com um número pequeno, mas estamos já prescrevendo essa forma. Observou que existe uma potência muito maior que a ingerida. Vamos observar e é uma maneira também de abordagem. Obrigado. 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 Obrigado.